Você podia ter caprichado ou menos no beijo Podia ter pegado leve na hora de amar Podia ter errado ou não, ao menos eu aceito Talvez a história da gente não tá bonita Tudo que eu tinha pra lá e o que eu tinha em ator Você só queria brincar Eu quero ouvir Sim, eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa da morena Um beijo da morena Sim, na balada eu zerar Não faltou esquema, é culpa da morena Um beijo da morena Estourou! Chama, menino! Alô, meu parceiro Ed, alô, meu parceiro Zé Iluminação! Ó, chamei, para chamei! Jackson Guita Alô, Pietro! Você podia ter caprichado ou menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não, ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá bonita O que eu dei pra você Tudo que eu tinha pra lá e o que adiantou Você só queria brincar E aí? Sim, eu não consegui dormir E não é cafeína, é culpa da morena Um beijo da morena Sim, na balada eu zerar Não faltou esquema, é culpa da morena Um beijo da morena Mandou! Estourou, papai! Estourou, papai! Estourou, haha! Estourou, papai! Estougue da esqueç錄